Fala rapaziada, ainda diretamente daqui de São Paulo, vamos falar um pouco sobre o que é melhor para poder acontecer nesse resto de rodada, projetar o Bahia para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, levando em consideração o que foi dito pelo técnico Rogério Senne em entrevista coletiva ontem, após o revés diante do Palmeiras, sobre os confrontos que o Bahia tem, sobretudo na Arena Fontenove, e também vamos analisar as decisões de Rogério para esse jogo contra o Palmeiras que reverberam na partida contra o Fluminense. Então é mais uma análise de cenário, uma análise do que pode vir a acontecer, do que aconteceu e das decisões tomadas em momentos que são necessários tomar decisões difíceis. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, Tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbasso na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um SMB Opina, para a gente poder falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, o que pode acontecer hoje, e o que também deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. O Campeonato Brasileiro da Série A vai chegando ao fim, a briga contra o rebaixamento está mais tensa do que nunca, geralmente é assim, né? Algum time desgarra, a disputa pelo título brasileiro perdura até determinado momento, mas a briga contra o rebaixamento fica intensa. E dessa vez a gente tem visto uma briga contra o rebaixamento com muitas equipes pesadas, muitas equipes de tradição, e equipes que vêm crescendo de maneira meio que simultânea, tá? O Vasco tem as melhores campanhas do segundo turno, o Bahia, apesar dos dois resultados negativos seguidos, também tem uma das melhores campanhas do segundo turno, o Goiás também tem conseguido um outro resultado favorável, o Santos teve uma sequência de três triunfos, depois começou a cair de novo, teve aquele 7x1 no Internacional, né? Então a disputa está cada vez mais intensa, está cada vez mais acirrada, eu acho que vale a pena a gente analisar aqui o que pode vir a acontecer, vendo a tabela do Esporte Clube Bahia, tá? Então você, antes de qualquer coisa, clique no gostei, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe, é muitíssimo importante para a gente, tá? Muito mesmo. Quero ver a galera chegar junto no like, para poder ajudar a gente a impulsionar esse vídeo, para pagar o nome do canal, e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia, que é o nosso principal intuito, né? Levar o Bahia para os quatro cantos do mundo. Bom, ontem na entrevista coletiva, o técnico Rogério Senne deixou muito claro, mesmo que de maneira indireta ali, a sua intenção para esse jogo contra o Palmeiras, né? Que era de trazer uma estratégia de um time de força, que buscasse o jogo em transição, e ao mesmo tempo pensando na partida contra a equipe do Fluminense, levando em consideração os atletas desgastados e os atletas pendurados. Isso acabou sendo, de certa maneira, muito questionado antes da partida, né? Alguns entenderam já antes, outros deixaram para questionar depois, e a maioria viu no decorrer do jogo, que mesmo com essa equipe muito mexida, muito modificada, o Bahia de Rogério Senne ainda quase conseguiu ali, de alguma maneira, empatar com esse time forte, competitivo do Palmeiras. Inclusive, a postura um pouco mais aguerrida, consistente, e sobretudo competitiva do time do Bahia contra o Palmeiras, se fosse similar no jogo contra o Cruzeiro, talvez o resultado não fosse negativo, porque o Cruzeiro não tem a qualidade do Palmeiras, né? Mas, enfim, é um outro ponto para poder ser analisado, e um outro ponto que, inclusive, foi destacado por Rogério Senne em coletivo. Ele fez questão de falar também sobre isso, né? Se o time fosse competitivo no outro jogo, o cenário seria diferente. Ele disse que a partida contra o Cruzeiro, ele reiterou isso, né? Foi péssima, e contra o Palmeiras, apesar do resultado ter sido negativo, para o que o Bahia tinha à disposição, para o planejamento visando a próxima partida, e o decorrer do campeonato, a gente ainda conseguiu chegar perto de um resultado que seria bem interessante, que seria conquistar um ponto no Allianz Parque. Mas aí vem o questionamento, que muitos de vocês devem estar se fazendo, devem estar fazendo para a gente também. Abaço, você achou que a decisão de Rogério Senne foi acertada? Antes de qualquer coisa, antes de responder de maneira profunda isso, eu acho que só ele, a sua comissão técnica, e quem está imerso na realidade do clube, tem propriedade para poder falar de maneira profunda sobre isso, né? Afinal de contas, eles sabem as taxas lá necessárias para poder preservar, poupar algum atleta. O que a gente pôde ver foi o Gilberto, no jogo contra o Cruzeiro, voltando ali, parecendo que estava com a calça molhada, outros jogadores sentindo desgaste, Camilo Cândido sentindo desgaste, Ratão saindo também, lesionado, sentindo. Já teve a situação de Caulino, adotou da coxa. Então, o que a gente viu foi um cenário, assim, de destruição, digamos assim, muscular dos atletas do esporte do Clube Bahia. Eu tendo a acreditar que faz sentido preservar por conta disso, e também por conta dos jogadores pendurados, né? Então, eu creio, mesmo sem estar imerso, mesmo sem estar ali, vivendo diariamente, e acompanhando tudo de perto o que acontece no dia a dia, passando por todas as avaliações fisiológicas e tudo mais, que a decisão foi, sim, acertada, né? Talvez se a gente fosse humilhado no Allianz Parque, tivesse uma opinião diferente, talvez sim, talvez sim. Inclusive, eu fiz muita gente falando isso antes do jogo, né? Pô, perder, a gente sabia que ia perder, mas ser humilhado já é outra coisa. Mas, enfim, o time conseguiu competir e agora vai com força total para o jogo contra o Fluminense. O Fluminense já está, há algum tempo, focado na final da Libertadores, né? Apesar de ter vencido o Gaias por 5x3, teve um jogo abaixo, principalmente no primeiro tempo contra o Corinthians, eu assisti a essa partida 3x3. Agora perdeu novamente aí, nessa rodada, né? Para a equipe do Atlético Mineiro. Então, a gente tem visto um Fluminense muito fragilizado. A diferença é que, nesses jogos, ou eles têm colocado uma equipe poupando uma ou outra peça por conta do desgaste, ou botando uma equipe mista. E no jogo contra o Bahia, eles vão totalmente em reserva. Afinal de contas, a final da Libertadores é no sábado, né? Então, eles vão estar ali jogando contra o Bahia quatro dias antes da final da Libertadores. E, certamente, eles vão estar totalmente focados e imersos nessa decisão, né? Diferente do caso do Fortaleza, por exemplo, que foi a final do Sul-Americano, eles não vão precisar se deslocar para outro país. E aí, meu amigo, nem os reservas estariam à disposição, porque a delegação toda já iria viajar para poder atuar naquele local. Eles têm essa vantagem. O jogo é no Rio de Janeiro. Então, não há um desgaste tão grande com viagem. Então, pode ser que alguns reservas ainda apareçam. Não seja tipo um time sub-20, sub-17. Pode ser que ainda tenha alguns reservas. Mas a gente sabe que é obrigação do Bahia. No cenário como esse, e depois de ter abdicado de algumas peças na partida contra o Palmeiras, tem que vencer, de qualquer jeito, o Fluminense na Arena Fontenola. E aí, meus amigos, eu puxo a tabela de classificação aqui para poder colocar na tela para vocês, né? Para ver o que é melhor para o Bahia hoje. É o primeiro ponto. E depois, para poder ver os próximos desafios. Porque o Realista a gente chamou atenção por um aspecto importante. Nessa reta final agora, o Bahia tem mais jogos dentro de casa do que fora. São, no total, cinco jogos dentro de casa até acabar o Campeonato Brasileiro. E o Bahia tem um aproveitamento melhor dentro de casa. Ganhou os dois últimos jogos dentro de casa. E ao lado do seu torcedor, geralmente é mais forte. E vai pegar equipes dentro de casa que mesmo tendo uma capacidade interessante, acabam não tendo um desempenho, uma performance, um aproveitamento, digamos assim, tão bom. Então, está aqui. Vai ter o jogo hoje entre Corinthians e Santos. Deixa eu botar aqui em partidas para a gente poder ilustrar, né? Para poder ver essa rodada de maneira geral com relação ao que já aconteceu e o que ainda vai rolar. Tem um jogo entre Corinthians e Santos. E aí, a minha opinião é a seguinte. Não tem nenhum negócio de empate para poder manter na briga. Eu acho que quem está atrás tem que perder. O nosso foco hoje é se afastar da zona de rebaixamento de qualquer jeito. Então, na minha visão, seria muito importante o Santos ser derrotado para que a gente possa ficar mais distante da equipe do Santos, tá? No jogo entre Goiás e Vasco, aí são outros 500. Porque os dois times estão na zona de rebaixamento nesse momento, né? Os dois times estão ali no Z4. Um com 31 pontos, no caso do Goiás, e o outro o Vasco com 30. Aí, sim, faz sentido torcer por um empate. Mas, se alguém ganhar, não vai ter jeito. Quem vai acabar descendo, muito provavelmente, é o Santos. A não ser que o Santos consiga um resultado positivo contra o Corinthians. O Bahia não entra no Z4 nessa rodada, independente do que vir a acontecer, por conta do número de triunfos. O Goiás pode igualar o número de triunfos do Bahia, porém, o número de pontos do Bahia, porém, o Bahia tem mais triunfos. Vai continuar com mais triunfos, vai ficar com um triunfo a mais, mesmo o Goiás vencendo o seu jogo. Então, a minha perspectiva é essa. Eu quero que percam os times que estão ali atrás, independente se o time que for ganhar esteja a uma posição à frente do esporte do Bahia. E aí estão os jogos do Bahia para a gente poder analisar. O Bahia, até acabar o Campeonato Brasileiro da Série A, ainda vai enfrentar a equipe do Fluminense dentro de casa, esse jogo que a gente está falando. Desafio difícil contra o Grêmio fora de casa. Aí, depois, Cuiabá em casa, tem que ganhar. A Transparense em casa, também tem que ganhar. Desafio difícil fora contra o Corinthians, que pode ser um confronto direto, a gente não sabe como é que vai estar a situação neste momento do campeonato. O Bahia nunca ganhou do Corinthians, na Neuquimica Arena, mas, enfim, existe o mundo, vamos torcer, mas é um jogo difícil. Depois, São Paulo, totalmente já disperso no campeonato, na Arena Fontenova, também tem que ganhar. O Bahia ganhando esses quatro jogos, por exemplo, dentro de casa, já consegue fazer 12 pontos, hoje, juntando a sua pontuação, teria muito mais do que o suficiente para você poder escapar do rebaixamento. Mas aí tropeçou em um desses jogos dentro de casa, ainda tem uma outra oportunidade dentro de casa, que é contra o Atlético Mineiro, só que é lá na última rodada. E eu espero que a gente não chegue nessa situação delicada, com essa situação delicada na última rodada. E no meio desse processo, ainda tem um América Mineiro fora, que deve, muito provavelmente, na penúltima rodada, já estar rebaixado para poder enfrentar o Esporte Clube Bahia. Então, assim, é natural que o torcedor fique temeroso, que o torcedor fique receoso, que o torcedor fique o pé atrás. Eu sei que é um choque de realidade, de certa maneira, a gente perder dois jogos fora de casa, por mais difíceis, a gente soubesse que fossem esses jogos. Eu acho que existe uma expectativa para poder conseguir alguma coisa interessante contra o Cruzeiro, mas foi uma partida desastrosa do Bahia. Então, foi um choque de realidade para quem estava pensando logo em Sul-Americana, que estava pensando em subir logo no campeonato. Mas eu acho que a nossa situação, não vou dizer que está tranquila, mas ainda está bem administrável, acessível, e a gente tem tudo para poder escapar do rebaixamento. E aí, meu amigo, é o foco central desse ano para no próximo ano começar a pensar em outra coisa. E o que vier, para além disso, definitivamente, no meu ponto de vista, eu já venho trazendo essa opinião, e eu reitero ela aqui, é louco. É louco. Mas, enfim, é isso. Talvez seja uma opinião impopular, não sei do seu ponto de vista, falo nesse comentário, mas eu acho que a decisão de Rogério Ceni, principalmente depois do resultado, do final da partida, foi acertada. E agora, guerra contra o Fluminense, já que tomou essa decisão, tem que ganhar de qualquer jeito do Fluminense na Fonte Nova na próxima terça-feira. E o Bahia conta com a sua presença, vamos chegar junto mais uma vez, empurrar e incentivar a equipe em busca de mais três pontos. Valeu! Tamo junto, gente! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?